No nosso roteiro, o próximo sorteio é técnico subsequente em segurança do trabalho noturno do campus Vitória. 24º sorteio, curso técnico subsequente, segurança do trabalho noturno, campus Vitória. 2.301 candidatos. O nome do arquivo de download já foi alterado. Vamos seguir então para a realização do sorteio. O sorteio já foi realizado, o download já foi concluído. Vamos então rolar a tela até o final da lista. Obrigado. 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 Estamos nos aproximando de 25% da lista. Obrigado. 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 Amém. Estamos já nos aproximando de 50% da lista. Amém. Amém. Estamos nos aproximando de 75% da lista, aproximadamente. Amém. 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 já estamos ao final da lista vamos então prosseguir para o próximo sorteio aqui a gente pode conferir a semente vou subir a tela